Ainda falando sobre as resoluções e normativas que dispõem sobre a atuação do biomédico esteta, hoje o vídeo é sobre a resolução 200 de 1 de julho de 2011 e a normativa número 1 de 2012 do Conselho Federal de Biomedicina. Vamos entender mais sobre a biomedicina estética? Se você tem alguma dúvida, então fica comigo nesse vídeo. A resolução 200 do CFBM dispõe sobre critérios para habilitação em biomedicina estética. Eu já comentei sobre isso em um dos primeiros vídeos do canal, mas é importante informar que é esta resolução que rege sobre as formas de se retirar a habilitação em biomedicina estética. Por isso, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, corre lá no vídeo do canal que informa sobre como é possível retirar a habilitação em biomedicina estética. Eu vou colocar o link aqui na legenda desse vídeo para que você possa acompanhar. Agora eu vou falar então sobre a normativa número 1 de 2012 do CFBM. Ela dispõe sobre o rol de atividades para fins de inscrição e fiscalização dos profissionais biomédicos, técnicos e tecnólogos nas áreas de acupuntura, estética, citologia e anatomia patológica e imaginologia, junto aos conselhos regionais de biomedicina. Mas eu vou falar agora unicamente sobre as atividades dos biomédicos especializados em estética. Portanto, fica a cargo dos biomédicos estetas a atuação em eletroterapia, sonoforese através do uso de ultrassom estético e ontoforese e radiofrequência na área de estética. Um biomédico pode realizar também procedimentos como laser terapia e incluem laser de CO2 fracionado, aparelhos de epilação a laser e laser para remoção de tatuagem, bem como a utilização de laser de baixa potência, como o LED. Podemos utilizar também aparelhos de luz intensa pulsada, realizar pilings químicos e mecânicos, carboxiterapia, intradermoterapia corporal, facial e capilar, aplicar toxina botulínica, preenchedores semipermanentes para correção de rugas e linhas de expressão na região da face, por exemplo. Pode atuar também na área de cosmetologia, por exemplo, na elaboração de dermos cosméticos em indústrias farmacêuticas. E segundo esta normativa, pode atuar também como responsável técnico em clínicas de estética. Portanto, nesta resolução, fica clara a distinção de atuação do profissional biomédico especializado em estética em comparação com técnicos e tecnólogos da mesma área. Portanto, fica a cargo do biomédico estética a atuação com procedimentos minimamente invasivos e também procedimentos de laser terapia, os quais ainda não podem ser realizados por profissionais técnicos e tecnólogos, tais como aplicação de toxina botulínica e preenchimento facial, intradermoterapia ou mesoterapia e procedimentos com laser de alta potência. No próximo vídeo, sobre resoluções e normativas, eu vou falar um pouco sobre as novas normativas de atuação do profissional biomédico na área de estética. Portanto, você vai conhecer mais sobre as novidades da biomedicina estética. Se você tem interesse, não deixe de se inscrever no canal, compartilhar com os seus amigos e comentar, porque a sua dúvida pode gerar um novo vídeo. Um beijo! Um beijo! Obrigado.